Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Dragon Ball FighterZ, isso mesmo, vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito, se inscreve se é inscrito, compartilha daquele gostei, se inscreve no canal e vamos continuar aqui o nosso modo história galera, a gente deu início no último vídeo, espero que vocês estejam gostando, deixam bastante comentário galera, bastante like mesmo que ajuda muito, arco do Super Guerreiro 3, Goku está vivo? Vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso modo história, galera, encham de like, bastante comentário mesmo e bastante compartilhamento para dar uma força galera, que ajuda muito, vamos lá, os gráficos estão muito lindos né, Bem vindo de volta, aposto que, aposto que enfrentar um cara com o rosto igual o do Goku te deixe pressionado, esses clones estão por todas as partes agora, ninguém sabe quando o outro vai atacar, é melhor ficar ligado, Houve algo que está dentro de você? Ele não fala nada velho Ah, antes que eu esqueça, tenho boas notícias para vocês dois Para os dois? Por que para os dois? Consegui analisar essas ondas misteriosas, e modifiquei esse avião para neutralizá-las Se tudo correr como planejado, conseguimos liberar a consciência de Goku, olha só Em outras palavras, o Goku original deve voltar em breve, muito bom isso Bom, não temos nada a perder Hã? Mano, a Bulma é muito inteligente velho Tá, e se ele trazer o Goku, essa autentidade que está dentro dele vai ficar preso, é isso? Será que ele voltou? Voltou Ei, eu voltei para o mundo exterior, que maravilha Isso, deu certo Espera, tem alguma coisa errada, meu corpo está pesado e fraco Esse é o Goku que eu conheço Ih, eu sabia, fraco como um gatinho Só sei que não dá para lutar assim, caramba O neutralizador de ondas ainda precisa de uns ajustes, vai demorar um pouco até recuperarmos sua força Que tal a gente pular essa parte e usar as esferas do dragão para arrumar essa bagunça? Você poderia fazer isso, né Bulma? Você pode, tudo Não dá, as esferas do dragão viraram pedra, não lembra? Ela só serve para jogar boliche agora Ah, é verdade, eu tinha me esquecido totalmente Ah, esquecido É, é você mesmo, Goku Enfim, você ouviu a alma dentro do Goku, espero que tenha entendido tudo Está falando da outra pessoa Até restauramos o poder verdadeiro do Goku, precisamos de você para as batalhas Ok, hora de encontrar o número 16 e salvar nossos amigos Opa, estou sentindo algo É fraco, mas... Será que é um poder de alguém? Ok, pelo jeito sim, tenho certeza Kuririn, vamos lá, temos que salvá-lo Achar o Kuririn Galera, se vocês quiserem... Que eu não... Que eu não fique... Lendo as legendas Deixem aí nos comentários, galera Se vocês querem que eu continue lendo, deixem aí também, beleza? Deixa eu ver Esse é um espaço de resgate de personagem Derrote os inimigos nele Para resgatar um aliado que você poderá usar em combate Até 3 lutadoras podem participar de batalha Esse é um espaço tutorial de batalha Aqui você tem a oportunidade de concluir tutoriais de batalhas E treinar técnicas básicas de combate Ao derrotar todos os inimigos do mapa, você ganha uma técnica ou um bônus de nocaute As 3 técnicas podem ser obtidas de uma só vez E todas elas fortalecem seus lutadores O bônus de nocaute aumenta a quantidade de XP Zeninha ou vida que ganha derrotando um oponente As técnicas podem ser equipadas e desequipadas Selecionando editor para tal, ok Vamos lá Cadê eu? Eu tô aonde? Eu tô aqui? É, eu tô aqui Vamos começar pelo Piccolo Vamos lá, eu tenho 20 jogadas para fazer aqui Vamos direto para o Piccolo Vamos lutar contra o clone do Piccolo Do Piccolo Vamos lá O modo história parece ser um pouco interessante Parece ser interessante, vamos ver Vamos para cima do clone Velho, será que é o tutorial ainda, velho? Ainda estamos no tutorial, velho Ele vai ficar falando tutorial para nós Olha lá, tá vendo? Enquanto não acabar esse tutorial, velho Pressiono em B Combo com B, vamos Não é esse, é esse aqui Ok É, XY em B Eita, me deu counter Ah é? Boa, derrotamos É, como é tutorial, velho Vamos tentar derrotar o máximo possível Acabar o mais rápido possível com os tutoriais, velho Beleza? Ganhamos level ali, ó É bom que a gente vai ganhando dinheiro Nesses tutoriais aqui, velho Até acabar os tutoriais vai demorar um pouquinho pelo que eu tô vendo Beleza? Vamos aqui para o... A gente tem que voltar Já fizemos duas jogadas E agora vamos aqui, ó Contra o... O clone do Yantia Beleza? Aqui na verdade eu acho que esses primeiros aqui é tudo... É tudo tutorial, velho Esses primeiros, velho Mas é bom a gente passar nos tutoriais para a gente aprender em alguma forma Mas eu não vou ficar falando que eles pedem ali não Eu vou direto para a treta, ó Aqui, ó Pediu para a gente fazer isso de novo E agora? Agora aqui, ó, de novo Beleza novamente Toma E novamente Eu tô fazendo o que ele pede, ó Boa Derrotamos, derrotamos O que importa é que a gente derrotou, velho Se a gente fazer o que ele está pedindo ali no tutorial A gente ganha um pouquinho mais de level Mas como eu tô... Velho, tutoriais é muito sem graça, mano Vamos direto para as tretas Mas é bom a gente ir lutando contra esses clones do começo A gente ir desbloqueando o pessoal, né, velho Agora vamos vir para cá E agora vamos voltar aqui, ó Vamos lutar contra... O clone do... Do Tenshinhan A gente já lutou contra o clone do Yant Agora contra o do Tenshinhan Vamos lá Tentar acabar com esse... Com esse clone rapidão, velho Porque eu sei que é tutorial, né, velho Defendi Isso aqui é outra coisa Defendi Vamos ver o que ele vai ensinar aqui para a gente Defendi Tá, aqui é o agarrão, né Boa, já emendei aqui Tá, ele tá pedindo para a gente fazer alguma coisa aqui, vamos ver Tá Tá, por enquanto é só isso que ele tá pedindo Vamos lá Então com muita paciência para você não, meu parceiro Então pega essa Errei Vamos derrotar ele rapidinho Defendeu? Então vamos lá Soco fraco, soco forte, soco forte Ai, errei Amehameha Perdeu Não, não dá para derrotar ele, velho Ele tá pedindo para fazer alguma coisa Quebra a defesa do seu oponente no ar Ah, entendi Quando ele estiver pulando Acho que agora foi, não foi? Espera aí Senão eu não vou conseguir sair desse tutorial É isso, eu tenho que pegar ele no alto Espera aí Peguei Ae Era no alto que eu tinha que ter feito isso Ah, aqui vai estar fácil Perdeu, parça Beleza O tutorial não deixava eu derrotar ele Eu tinha que esperar Fazer toda a bagaça para poder prosseguir Beleza? Aí derrotamos aqui, se é que importa Vamos para o próximo, vamos para o próximo Vamos ver o que tá pegando aqui, olha Beleza, a parte de baixo eu já fiz Eu já fiz tudo Agora vamos... O que que tem aqui? Tem alguma coisa? Não Não Vamos voltar aqui Vamos vir aqui Tem alguma coisa aqui pra gente? Não, então vamos vir aqui Agora é contra os dois, beleza A gente tem mais dois... Doze jogadas pra fazer, então a gente pode andar pelo mapa doze vezes Isso E depois... Depois dessa aqui a gente já vai direto pro nosso objetivo, velho Vamos lá, vamos enfrentar os dois Eu sei que esse começo é meio chato, galera Porque é bastante tutorial Mas é necessário, velho É necessário Eita Eita, calma aí Vamos ver o que a gente aprendeu aqui, ó Vamos tentar emendar uma sequência aqui, ó Toco fraco, toco fraco, ó Isso... Peguei Vamos tentar emendar mais um... Peguei Ele teleporta pra trás dele Boa Boa Boa, derrotamos o primeiro E vem o segundo Lá veio o... Mal Peguei Boa Vamos lá Soco fraco, soco fraco, soco fraco, soco fraco Boa, errei aqui no finalzinho Mas vamos pegar no Kamehameha Pra poder descer Nossa, arregacei E peguei no especial agora Ai, ele daniu Nossa, na cara dele, velho Vamos pra cima dele Toma Toma Boa, derrotamos Deixa aí nos comentários também, galera Se vocês querem que eu corte esses tutoriais que aparecem E já vai direto pros objetivos aqui, né? Vamos lá Tem mais alguma coisa pra fazer no mapa? Não, vamos direto pro objetivo agora Ah, eu tenho que vir primeiro pra cá E agora vim pra cá Beleza? Vamos lutar aí no nosso objetivo contra o clone do Kuririn, velho Vamos ver o que que vai acontecer Chegamos É o Kuririn? Achamos ele Esse é o verdadeiro, pelo jeito Ah, o clone dele tá ali Ele foi derrotado por clone Por acaso esse é um clone? Eita É claro que ele não vai deixar Não Ele está ainda atrás do Kuririn Tenho que salvá-lo Vamos lá Vamos lá Goku vs clone do Kuririn, velho O que vai se dar melhor? Claro que é nóis, né, velho Tá tirando? Tá tirando? Pronto? 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 Tá pedindo Tá, isso aqui eu já sei fazendo Mano, mais tutoriais, velho Tá, qual que é isso aqui? Tá, isso aqui é pra carregar Isso aqui eu também já sei Tá, isso aqui é um golpe forte Tá, o especial E o super, né, que gastou 3 barras Tá, agora finaliza o oponente Beleza, vamos lá Pega essa Ai, errei Kamehameha E pra finalizar Pega nóis Toma Boa Eu acho que esse aqui é o último tutorial que vai ter, galera Eu creio que esse aqui seja o último, velho Depois já começam as lutas sem tutoriais Pelo menos assim espero, né Vamos lá Boa, já salvamos um dos nossos amigos, ó Kuririn agora vai entrar pra minha equipe, eu acho Acorda Morreu pro Frieza não Ah, olá Goku Hein? Kuririn, finalmente você acordou Achei que estivesse morrido Onde estamos? Esse é o avião da Bulma? A última coisa que me lembra é de ser... É de estar investigando a origem dos clones Aí depois fiquei tonto Deixa eu ver... É... Não consigo, não lembro de mais nada depois disso Então, você me salvou, Goku? Hehehe Aham Obrigado Goku Você nunca me decepciona Não precisa agradecer, não foi nada Afinal, quando estou em apuros Quem é que sempre aparece e me dá uma semente dos deuses? Se bem que às vezes eu acho que seria melhor estar comendo eles Hahahaha Mas então, quem fez isso comigo? Não lembro de nada Várias coisas aconteceram Kuririn É nada... É... É nada muito bom Por onde começo? Eu disse que tinha acontecido muitas coisas É... Eu nunca imaginaria Olha... Ainda bem que o Android 16 está vivo Mas queria que ele não fosse nosso inimigo De todo modo Já decidi Quero ajudar E também quero descobrir quais são os planos dos 16 Então... Também vou lutar Se você não se portar, Goku Ok, então Por mim está tudo bem Não está esquecendo nada? Por acaso não perderam? Tipo, o seu poder? Ah, sim Eu devo ter esquecido Acho que um pouco de treino pode restaurar parte do meu poder Mas ainda não daria para lutar sozinho Espera um pouco Então quer dizer que eu também não posso lutar? Hum... Acho que tenho uma ideia Mas aquela alma dentro do Goku precisa concordar É... O que me diz? Acha que pode passar do Goku para o Kuririn? Ah... Entrar dentro do Goku o quê? Então quem está dentro do Goku vai se conectar comigo? Kuririn, vocês dois fecham os olhos e respirem fundo Ok, agora é sua vez Tente passar para o Kuririn Hum... Está indo Hum... O corpo Funcionou Você está conectado a outra pessoa Agora todos podem lutar Isso quer dizer que quando o Kuririn estiver lutando Eu só tenho que ficar de fora esperando sem fazer nada? Se só poder haver uma conexão por vez, então acho que sim Mas se conseguimos que mais pessoas se juntem a nós Pode ser que o Goku se sinta menos pressionado Bom... Não podemos defender do Goku o tempo todo, né? Hum... Acho que não me importo Não era eu mesmo que estava lutando Vou ter que me conectar com um treino na cabeça mesmo Quero dizer, até eu poder lutar de novo Se você pensaria nisso, Goku De todo modo, eu acho que teremos que trabalhar juntos a partir de agora Ok Beleza, está desenrolando a história Está desenrolando legal a história Beleza, apareceu bastante inimigo agora aqui, ó Vamos com... Vamos lutar com o Kuririn dessa vez Aqui as técnicas que a gente pode equipar, ó Reforço de ataque level 1 Vamos ver se a gente tem mais técnicas Reforço de defesa Temos mais Reforço de defesa já foi Não, a gente não tem mais técnica não Só temos essas aqui por enquanto Está ótimo Está ótimo Vamos jogar com o Kuririn Então vamos encerrando o vídeo por aqui, galera Esse foi o segundo episódio do modo história De Dragon Ball FighterZ Se vocês querem mais... Mais vídeos como esse Querem que continue esse modo história, galera Deixa bastante comentário Bastante mesmo Bastante like Bastante compartilhamento aí, galera Que vai ajudar muito E... Deixa aí nos comentários Se vocês querem também Que eu traga... É... Os vídeos eu lendo As legendas Ou que apenas deixe para vocês lerem Beleza? Então eu vou encerrando por aqui, galera Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou, é nóis Fui! Tchau Tchau